E aí, galera do Primeirão, vai continuar caminhando dentro do processo do conhecimento que lá que a gente começou a falar, lá no início, sobre a concepção da ciência, como é que ela se desenvolve, como é que ela se dá ao longo do tempo. Depois, nós começamos a tentar entender qual é o papel, qual é a função do conhecimento do tempo. O que a gente vai chamar de teoria do conhecimento? O que seria teoria do conhecimento? É uma forma de tentar entender como é que eu conheço a realidade. Segundo momento, nós vimos a questão do racionalismo. Lembra do racionalismo onde você tem a concepção da ideia inata, em que você tem o conhecimento e vai se desenvolvendo através de algumas certas situações e uma influência muito platônica. Nós tínhamos a figura aí, praticamente, do pai da filosofia, uma ideia que é realmente tem parte onde ele exerce para nós, manifesta através da dúvida, da metódica, essa concepção que você duvidaria de tudo, só não que você pensa e faz o paralelo e pensa e logo existe. Então, a única dúvida que a gente não tem é essa que a gente pensa. Passando essa experiência do racionalismo, aquele momento em que as pessoas começaram a ver a concepção da ideia de fome inata, surge o empirismo. Então, o empirismo nada mais é dizer que o pontapé de céu é a experiência. Vamos imaginar, se você estiver lá em casa, se você soltar uma caneta, o que vai acontecer com ela? Ela vai cair. Correto, não é isso? Lembrando que Isaac Newton, na questão da série, tudo aconteceu. O determinado local estava lá, viveu a experiência daquela maçã que cai ou qualquer outra coisa e vê se a concepção está nessa velocidade, começa a ser zero, ela atinge uma velocidade X. A gente percebe que a ciência trabalhando aí na questão experimental, ela começa a discernir e avaliar as formas que você vai viver essas concepções do cotidiano. Então, nessa experiência que a gente teve e outras pessoas, através de suas experiências, fazendo testes, estágios, na experiência da física, que a gente fala assim, que precisa experimentar e a gente começa a perceber o conhecimento aí se desenvolvendo. Então, tudo nessa experiência, eu coloquei a experiência do corpo, o que você pode fazer, que aqui no nosso canal você lança, você sabe que vai cair. E nessa queda tem toda uma pesquisa, todos os movimentos para a gente explicar. O que é isso? A gente sai do repouso, depois chega lá e tem o que a gente chama de MRU, MRV, movimento retiniliforme, outro movimento retinilíneo. Isso aí é a experiência da meta física, a gente percebe, para a gente entender como é que isso se trata. Aí temos a concepção, cada mente, como a tábua rasa. Lembra que a gente falava de Aristótipo, lá, nas nossas aulas passadas? Tem que dizer que nós estamos se coalizando, tá? Essa tábua rasa é a partir das impressões. Passando pelo sentido de ir, vai surgindo a ideia, o conhecimento, as representações. A gente vai falar que a questão do fogo, que você sabe que queima, que o gelo queima, que a tomada dá choque, porque você experimentou e automaticamente a impressão veio, você não esquece mais. Então, o imperismo, a gente está mais ou menos lá no século XVII, lá na Inglaterra. Então, te imagina, na Inglaterra as pessoas estão preocupadas, estão questionando a concepção racionalista do conhecimento, tá? A gente está tentando entender como é que isso pode ser verdade, como é que existe essa ideia e realidade. Então, lá na Inglaterra as pessoas começam, tá? Aí, para outra vertente do conhecimento, não mais na concepção racionalista, mas na concepção racionalista, aonde eu, tá, através da minha experiência, com a natureza, tá, usando os sentidos que nós temos e nessa relação eu começando a interpretar, entender a minha realidade. Então, o conhecimento, tá, ele tem aquela expressão dentro da natureza e eu experimento esse processo. Então, cada dia que você espera da natureza tudo, através do teu sentido, você vai dando possibilidade do conhecimento se desenvolver ao longo do tempo. Então, os sentidos aqui, tá, conectados com o conhecimento e me relacionam com as coisas, a mesa, o livro, o lápis, a caneta, o celular. Então, nesse contato, você vai, automaticamente, nessas experiências, tá, dentro da natureza, você vai começando a entender a realidade, a compreender esse processo, a se desenvolver esse processo e o conhecimento está acontecendo. Então, imaginemos, toda experiência que você tem, automaticamente, você vai, nunca mais esquecer. Então, eu vou imaginar, se você falar, eu vou imaginar, se você perdeu uma decepção, ou alguma coisa que, de alguma forma, mexeu com você, você não vai esquecer nunca, né? É que nem aquela até mágica, né? É a palavra que você fala, é pior do que o tapa que você recebe, porque o tapa vai bater e passar, mas a palavra nunca desaparece. você vai levar essa palavra para sempre. Não tem como apaga nisso daí. Não é a força da palavra que é a palavra que é, é a força que essa palavra tem. É muito interessante o poder dessa palavra. Então, esse é o sentido do conhecimento e entender as coisas. Então, as ideias, segundo o nosso amigo, que é um dos representantes, que é o concepcionista, que é o John Locke, que é o presidente de Rio, mas o especialista, ele vai dizer que existe dois tipos de ideias, as simples e as complexas. O que é que são as ideias simples? Passa por os sentidos e nossa reflexão. Ah, você viu a caneta, observou o copo, você disse, ah, a cara que você vai escrever o copo, você vai para isso. Coisa bem simples, uma ideia, você passa por os sentidos, você faz uma reflexão. Quando a ideia passa a ser complexa, você faz combinações. E você vê aí, quando você está interpretando alguma concepção na biologia, na química, na física, que você passa por aquelas experiências, de entender a fórmula, como é que ela deve ser aplicada. Aí você faz esse processo mental, nas experiências que você viu, leu, observou e vai fazendo dessa forma complexa, tá? O que ele chama de ideia complexa. Então, a gente percebe que nós, dentro desses processos da concepção de crise, a gente passa por isso bem constantemente, porque nós estamos lidando direto com a natureza. Então, o que vai te seguir com a natureza? Por exemplo, agora você em casa, você está vendo o que está acontecendo na tua casa. A partir desse teu olhar, é que vem a concepção de tua reflexão. Então, vamos imaginar. Hoje você pode ligar sua TV, aí você começa a ver determinadas situações. O que está acontecendo lá, no Pantaná, aquelas queimadas, a grande quantidade de animais mortos, você está experimentando aquilo, aí o que é que o fundamental é? O que é que se precisa fazer? Lembra da ideia complexa, que são as combinações? Se eu ficar sentindo a reflexão, o que todas as pessoas têm com a ideia, sempre nessa formagem, quando é complexa, o que é que eu devo fazer? O que está precisando? Quais são as necessidades? Então, na tua experiência que você vê, você já observou na tua leitura, na tua observação, você sabe que é queimada, ela tem medo de destruir uma grande quantidade de floresta. E como é que você vai mudar isso daí? Nós vamos tentar nos formar todo esse processo. Até porque, se você observar, aqui na nossa cidade tem queimadas. As pessoas queimam nesse período que não está seco. As pessoas queimam porque, no final do ano, vai preparar a terra, para plantar, para chegar ao meio de inverno. Mas, só que, na ideia simples de reflexão, as pessoas não percebem que isso tem um impacto direto no meio ambiente. Por isso que eu preciso ter essa ideia complexa, essa combinação, e tentar uma justificativa para se evitar, olhando pela ideia complexa, que ela deve ajudar a tentar encontrar na minha interpretação uma forma de resolver esses problemas, encontrar uma solução. porque, a queimada de todos os anos, não é mobilidade para nenhum de nós. Então, o desmatamento já acontece há muito tempo, mas parece que eles falam com o tempo. Não buscam um mecanismo. Muita mobilidade de muitas pessoas, muitas ONGs, mas ainda continua. Infelizmente, isso não continua por quê? Porque o que está importando aí não é o ser vivo, a pessoa em si, ou a natureza. É o lucro. Porque, quando você queima, você invade, você vai fazer o pasto, vai plantar eucalipto, vai fazer fazenda, pastagem, vai plantar soja. Então, a gente percebe que é só uma questão econômica. Parece que as pessoas não vão fazendo essa decopresa através de combinações e ver o impacto que tem direto no meio ambiente. Isso não acontece agora. É uma coisa antiga, mas parece que, a dança de experiências, ao longo do tempo, parece que são esquecidas. Você percebe que esses países aí, que a gente chama de países primeiro mundo, industrializados, se você olhar a questão deles, com a relação da natureza, praticamente destruíram tudo. Não tem nem mais jazidas de petróleo, porque nós sabemos que o petróleo não bem durava. Você encontrou, ok, mas chega a ter medo que vai secar, não vai ter mais. Então, você percebe que, aqui no Brasil, a gente tem esse recurso, que ele está no solo, mas tem que ser tão interessado a gente vir para cá, nessa concepção, porque, através da ciência, dentro da pesquisa, experimentou e sabe que ele pode ter grandes possibilidades, grandes jazidas, não só de minérios, mas de petróleo também, em realidade, que pode estar dentro da região, ou a questão do minério. E, se você lembrar a história lá da Serra Pelada, se você imaginar, o cara encontrou um pedacinho de ouro, por pouco tempo as pessoas foram para aquela região, e hoje existe uma grande cratera de cápsulas cavanas, que você entenderam tudo com a expectativa de encontrar ouro, a corrida do ouro. A gente percebe que são situações, parece que a nossa mente, pelas experiências, tem um impacto muito grande, quando você pensa no meio ambiente, quando você pensa na questão de minério, de petróleo, e se você, pela experiência que você tem, em outros países, que foram destruídos, desimados pela questão econômica, o Brasil ainda é da mesma forma, as pessoas estão se preocupando só exclusivamente com a questão econômica, lucro acima de tudo. Não pela experiência que você vê que isso traz destruição, porque não tem como você resgatar uma coisa que tem uma longa história, não tem como. Então, são situações em que nós experimentamos, experimentamos esse conceito todo, e temos essas dificuldades de tentar interpretar isso daí. Então, o nosso papel hoje é encontrar o mecanismo do empirismo, tá, gente? Essa concepção da tábua rasa, interessante, parece que, toda experiência que você teve, que você escutou, que você viu, que ela seja um momento de reflexão, de você encontrar um mecanismo, uma forma de servir, não que a gente deu hoje. Você fala muito de impacto ambiental, de pessoas preocupadas com o meio ambiente, as mãos se manifestando, mas é um processo contínuo, a gente não vê essa participação toda com essa preocupação. Muitas pessoas estão se mobilizando, mas continua acontecendo. Se está acontecendo é porque, de alguma forma, de alguma maneira, as pessoas estão esquecendo, porque essa conexão, se você lembrar a questão indígena, essa relação, essa experiência que ele tem com a Terra, é uma coisa de maternidade, a Terra é como se fosse uma parte dele ou dela. Então, não existia a questão econômica, lucrativa pela Terra, era uma relação mesmo, uma relação de troca, que a mesma Terra que te recolhe na tua morte, é a mesma Terra que brota a vida, ela dá isso de volta, e ela não cobra nada. Mas, no tanto, o que você come hoje, tudo aquilo que você tem de melhor, a natureza te dá de graça. Não cobra nada em nós. Nessa relação, a gente é uma relação predatória. A gente não está preocupada com as consequências, mas se a gente está vivendo, ou agora, ou hoje. Mas, lembrando, é que virão gerações lá na frente, que elas é como o futuro da natureza. Então, é isso que está acontecendo aí hoje. É mesmo na concepção do empirismo, que a experiência é importante. E esse é o momento. Nesse olhar experimental, que a ciência diz, e que dói no cotidiano, é tentar encontrar uma solução, uma forma que evite o que a gente está vivendo hoje. e isso daí não acelere mais destruição, mais mortes. Isso, quando a gente pega um lucro, em que alguém acabou de quase só enriquecer. E, infelizmente, o que acontece hoje, não é isso daí a gente vê, porque isso, com o passar do tempo, vai se desenvolvendo. Então, é assim, se você tem a matéria, diminuiu, você procura outra, procura outra, procura outra e vai destruindo. Não perdemos essa relação de proximidade com a Terra. dessa Terra com a Mãe, a Mãe Terra. Esse contato, a importância de você botar o pé no cheio, sentir essa conexão. Porque você chegou e disse, já estava aqui. Mas, entramos nessa realidade, entramos nessa conexão, e ela nos acolhe, independente de situações. E tudo o que acontece hoje, se você pensar, muitas das coisas que nós vimos hoje, pelas experiências, são isso na parte da doença, porque são criações humanas. Porque você imagina, o indígena, quando teve contato com o europeu, raramente já crescia. A partir do que ele teve contato com o europeu, começaram a conhecer doenças, porque são relações. Porque, você imagina, é como é interessante. Quando o europeu chega aqui no Brasil, o indígena só tem que tomar banho todos os dias. Era cultural. cultural. Para o europeu, é um escândalo, porque ele não tomava banho todo dia. Não era da cultura dele, ou tomar banho. Tanto que você via a quantidade de roupa que ele utilizava, porque lá, com a água congela, então, ele não tem esse contato de uma banho. Então, a máxima higiene dele, lá, é só lavar o rosto, e as axinas, e por isso. Passa o dia todinho, porque não tinha essa concepção comum, dessa conexão, e o indígena, para ele, era até mais normal. A sua experiência, com essa relação paga, é dessa forma. Faz essa parte. Antes de voltar à filosofia, quando é da concepção do Heráclito, do Devi, que quando você entra no rio, ou na praia, a praia não vai ser a mesma, porque você deixa alguma coisa lá, sua, mas você traz, da praia, alguma coisa dela. Então, você, ao entrar e sair, você já não é mais o mesmo. E essa é a nossa relação também. Quando você começou, assistindo o nosso vídeo agora, falando da tua casa, é esse, e a gente não é mais a mesma pessoa. Porque muita coisa aconteceu, nesse processo, por não estar se desenvolvendo, e está acontecendo isso, e que enriquece, principalmente nesse momento, quando a gente fala, da concepção de Birisha, o que ela faz, é uma coisa interessante, a experiência, a importância, que ele tem. A gente sempre tem aquela experiência, eles quiserem dizer, ah, eu vou falando com quem tem experiência, que conhece, local. Então, a gente vê como a experiência aparece, como um conhecimento, é assim, maior, daquilo, que as pessoas não têm acesso. Ah, eu vou conhecer jogado, com aquele experiência, eu vou conhecer o indivíduo, com aquele experiência. Ou seja, a experiência é como uma concepção, de conhecimento maior, mais desenvolvido, que as pessoas não têm, mas não é garantia, que dentro dessa experiência toda, pode existir um momento de uma falha. É que nem um piloto experiente, de repente, numa curva ele perde, na direção, e acaba batendo, ou um piloto de um avião, experiência de muitos anos, mas de repente, numa situação, a elevada acaba caindo. Então, não é essa garantia. por isso que, a ideia inata, do racionalismo e experiência, do empirismo, elas estão em choque. Só vai acontecer a mudança, isso daí, muito mais na frente, um cante, que vai fazer o conhecimento, que você tem, que ele chama de a priori, ou a posteriori, ou a priori, sem experiência, ou a posteriori, ou com experiência, que dá a possibilidade de conhecer. Mas, aqui está a vida, a concepção do empirismo, na concepção de experiência, de sentidos, mas a minha relação, depende do meu conhecimento, com a minha natureza, que eu confio no dia a dia. Porque, nessa experiência de natureza, eu vou começar a interpretar, e entender a realidade. Porque, às vezes, a gente vê, naturalmente, nem se dá conta, e nesse processo, está gerando conhecimento, todo o tempo. Desde que a gente tem que observar. Empirismo e racionalismo, são duas concepções, nascer, aquela ideia do conhecimento, e vem aquela pergunta, que a gente vem lá no início, o que é conhecer? Eu conheço de que forma? É através da minha experiência, ou através da forma binária, do conhecimento que está presente? Aí, a gente começa a se questionar. Aí, a gente começa a se imaginar assim, mas como é que esse conhecimento se dá? Aonde é que está na nossa cabeça, esse conhecimento? Em que local, em que parte? Se você lembrar, se vocês quiserem atender Alzheimer, com o percorrido do tempo, lá, determinada área, a área do cérebro vai degenerando. Então, todas as lembranças, demoras, vão sendo apagadas. É que nem um HD de computador, aonde, de repente, o vírus entra e apaga tudo. Não tem como você resgatar. E o Alzheimer, sendo que uma doença degenerativa, alguma área do cérebro é afetada, através dessa doença, de repente, você não lembra mais de nada. Você está, não lembra se você tomou banho, você não faz mais nada, porque essa capacidade de conhecer e entender a realidade desaparece. Então, são situações em que a ciência, através da sua pesquisa, das experiências, vai tentar dizer o que é isso. O que doença é essa? O tipo de doença é essa? Que nem hoje, na pandemia, a ciência está depressada para encontrar uma vacina, para combater. Mas, com situações que não é muito no dia a dia, no cotidiano. O importante é que a gente tenha essa ideia de fazer com que, pelo menos, a gente observe tudo. Então, fica para nós, nessa aula de pirismo, essa experiência é importante para você conhecer a realidade. E, que tipo de ideia você usa hoje? Uma simples ou uma complexa? Valeu, galera, do primeiro. até a próxima e bons estudos.